Olá, boa noite pra você. Na hora de ir às urnas, grande parte dos eleitores já chega com a certeza em quem vai votar. São levados em conta vários pontos, identificação com o plano de governo, ideologia política, familiaridade com o tom do discurso, entre tantos outros motivos. O que muita gente não para para pensar é em quem vai substituir o presidente ou o governador caso eles deixem o cargo durante o mandato. O Você Escolhe de hoje aborda, entre outros temas, o papel do vice. Vamos ver a reportagem. A corrida dos presidenciáveis em busca de um vice para as eleições escancar o debate acerca da utilidade do cargo no país. A falta de um vice é a face mais visível das dificuldades que cercam os candidatos. A fragilidade das alianças, ou a falta delas, se reflete nas indefinições às vésperas do início da campanha. Percebe-se que alguns pré-candidatos receberam algumas negativas diante de alguns convites que foram feitos. A dificuldade para se escolher um vice atualmente repousa-se na fragmentação política que vivemos atualmente. Em eleições anteriores, a marca delas foi a polarização política, em que dois partidos capitanearam e assumiram um protagonismo no processo decisório eleitoral. No entanto, atualmente, com essa fragmentação política, o elevado número de pré-candidatos e candidatos, fica muito difícil para determinado partido assumir uma posição diante de um convite, sendo que pode ser que um outro partido faça o mesmo convite e aí fica a lei do toma lá da cá. Quem me dá mais? Poucos presidentes mantiveram boas relações com seus vices. O conflito entre os representantes é histórico e isso atrapalhou a governabilidade e o sistema democrático. De 1945 até 1964, se fazia campanha separadamente. Então, o candidato à presidência fazia sua campanha política e o candidato à vice-presidente também fazia sua campanha política. Eram campanhas separadas, eles não estavam vinculados e a gente tem casos interessantes. Por exemplo, o João Goulart, ele era do PTB, ele foi vice-presidente do Juscelino Kubitschek, eram partidos aliados, coligados, mas depois ele foi eleito vice-presidente do Jânio Quadros, que eram partidos que se opunham e era uma oposição bem construída. De 1946 a 1976, os vices eram eleitos separadamente, em dois pleitos. Para os partidos, o vice-presidente é apenas uma articulação partidária, conseguir mais votos, mais tempo na televisão, distribuir mais cargos. E acabou que esse processo acabou provocando um desastre nos partidos políticos e foi o caso do impeachment da Dilma e da ascensão do Temer, nosso atual presidente. Então, há muita crítica. Ah, o Temer não foi eleito. Não, ele foi eleito junto pelo PT, inclusive, ele era o vice-presidente e ele está legalmente no poder. A dificuldade de hoje dos presidenciáveis em costurar um nome para vice acontece porque a pré-candidatura foi muito longa e a campanha oficial será curta. Os concorrentes terão ainda que conquistar o eleitorado, uma vez que o brasileiro enxerga o candidato e não a chapa o partido. Um caminho é encontrar no vice-presidente a figura de um outro partido para compor uma base aliada. Isso significa mais tempo de TV numa campanha. Isso significa também, depois, no caso da experiência brasileira, uma distribuição de cargos para este partido que apoiou o candidato a presidente. O outro critério que eu percebo atualmente na composição eleitoral é a representatividade. Os pré-candidatos e candidatos à presidência estão preferindo escolher candidatos à vice ou convidá-los, pelo menos, baseados em critérios de gênero ou uma representatividade social. Como é o caso de pré-candidatos que escolhem, no caso, um indígena ou uma mulher ou um militar para poder assumir essa função como vice-presidente. O eleitor brasileiro não costuma manter uma conexão com siglas específicas e esse comportamento só tem diminuído. Fomos às ruas de Aracatuba e montamos o nosso palanque. A imagem que o povo tem do cargo de vice continua sendo decorativa. E na hora de discursar, ninguém se entende. Melhoras na saúde e na educação. E menos roubo. Mais trabalho, mais oportunidade de emprego. Vou asfaltar ruas. Eu quero falar. Daqui a pouco. O papel do vice é estipulado na Constituição, mas boa parte da sociedade não conhece. Deixa eu falar. Só um minutinho. Deve ser porque boa parte dos vices não consegue ter oportunidade de propor projetos. Deixa eu falar. Só um minutinho. Porque a proposta parte sempre do partido que lança o candidato à presidência. Talvez se voltássemos no tempo em que votássemos o vice separadamente, talvez aí sim a população ficasse mais satisfeita. O vice quer falar. Não vai falar não. Só depois que a gente for votado. Na eleição, ele não tem oportunidade de propor nada. A proposta sempre vem do partido que lança o candidato à presidência. Então, o vice, ele vem como um apoio partidário. Então, para a sociedade não faz muita diferença, mesmo porque ela não pode escolher. Se a gente pudesse voltar a um processo de escolha separada de presidente e vice, talvez a população ficasse mais satisfeita. É um processo mais democrático. É um assunto realmente que rende bastante. Afinal, a gente tem aí, como a Priscila falou na reportagem, o presidente Michel Temer, que era vice da ex-presidente Dilma Rousseff. Aqui no Estado não é diferente. O governador Márcio França era vice de Geraldo Alckmin. Então, é um assunto que a gente vai falar bastante no programa de hoje. A Ângela Liberati, que estava com a gente na reportagem, agora está aqui no nosso estúdio. Seja bem-vinda. Uma boa noite para você. Obrigada. Boa noite a todos. Essa equipe maravilhosa que o SBT tem por aqui. Muito obrigado. Olha, esse comportamento do eleitor aí, de muitas vezes, ou não se interessar, não se importar, ou nem saber quem é o vice. Isso é algo do brasileiro ou é algo que é comum para a sociedade como um todo e outros países também enfrentam uma situação como essa? Eu acho que o Brasil tem uma especificidade que é, primeiro, as pessoas focam muito na eleição presidencial e não na legislativa e sempre com destaque a figura do candidato à presidência. O vice não faz diferença, mesmo porque os próprios partidos e o próprio candidato a presidente ou a governador, eles eliminam quase que a figura do vice. Então, fica parecendo que o vice-presidente cumpre a lei, porque na Constituição existe a necessidade de haver um vice. A gente já teve épocas que não existiram vice, mas nessa Constituição exige. E depois o que acontece é que o vice é trabalhado internamente, entre os políticos, entre os partidos. E quando isso chega para a população, já chega a coligação pronta. Então, não é escolha, a população não tem muito como se manifestar sobre o vice. É vinculado, ela vai ter que votar na dupla, mas ela escolhe pelo candidato a presidente. É, e muitas vezes nessa busca pela composição da chapa, inclusive que tem às vezes até a indicação do vice, tem umas misturas e umas aberrações que a gente observa aí que não tem nem como falar. A gente tem diferenças aí de ideologia ou até mesmo de projetos políticos. Às vezes o vice pensa de um jeito e o titular da chapa pensa de outro. E se vale tudo o que se tem, por tempo em TV, por parlamentares depois ali no Congresso, enfim, toda essa movimentação, de que forma impacta o nosso dia a dia depois que a eleição acaba? É, eu sempre quando vou analisar, eu observo, por exemplo, as propostas partidárias. E aí quando você vê a coligação, por exemplo, de um PT com um PMDB, a gente percebe que os dois partidos, nenhum deles está se importando com a proposta partidária, porque ela não vai ser cumprida. Não é possível que um lado abra mão totalmente para que o outro possa implantar suas políticas públicas. Eu me lembro de um fato interessante que na época do impeachment da Dilma, houve aquela polarização no Brasil todo e entre os próprios políticos no Congresso e o PMDB e o PT, principalmente, aliados, essa aliança se rompeu e o PMDB se fortaleceu e fez o impeachment da Dilma e assume um presidente do PMDB. Durante esse processo, que foi longo e que o Brasil acompanhou, ocorreu a eleição para as eleições municipais, ocorreram. E lá no Rio Grande do Sul, em várias prefeituras, havia essa coligação PT-PMDB. Quer dizer, no cenário nacional, uma ruptura, um rompimento, e no cenário municipal, o que você tem é uma aliança. Então, o que a gente pode pensar? O que o povo, as pessoas podem pensar? Que os partidos não estão se importando, eles se importam em eleger-se. O que vai ser depois, é bem complicado saber. É aí que vem o perigo, né? Essas aberrações, que eu costumo sempre usar essa expressão, porque eu acho que mostra realmente muito sobre essas alianças, muitas vezes pioram quando chega o segundo turno, né? Às vezes o candidato que perdeu vai lá apoiar uma outra candidatura, fazer o voto ali, dar a cara tapa falando, eu apoio fulano de tal. Isso é perigoso, ainda mais perigoso, porque a conta vai chegar uma hora, né? É, o segundo turno é uma proposta interessante. Porque você vê, se quando a gente vai para as eleições municipais, a gente, aqui em Aracatuba, por exemplo, a gente já teve um prefeito eleito com 27% dos votos. Olha, esse sujeito não tem representatividade, né? Mas porque os votos se diluem em vários candidatos. Então, a eleição presidencial, o segundo turno, seria uma confirmação da preferência do eleitor. E essa confirmação não inclui o vice, inclusive. Então, a gente vê aí que os partidos se movimentam mais para garantir uma presença naquele candidato presidencial que teria mais chance do que propriamente acreditar numa proposta política, ter alguma coisa a dizer ao povo, olha, um compromisso com o povo. A política brasileira e as campanhas, elas estão se tornando algo muito distante do povo. A gente tem aí um número gigantesco de partidos. Nós não temos aí 30 ideologias políticas ou 30 projetos de país ou de Estado diferentes. E a gente sabe, não vamos nem estar no método da discussão dos partidos de aluguel, etc. Mas quando a gente observa aí toda essa movimentação que se tem em Partido A com Partido B, apoiando C, indicando vice para chapa, enfim, toda essa organização que se tem nos bastidores, uma dúvida que vem é a seguinte. Os partidos são sensíveis, professor, em relação à postura da população na cobrança, na composição da chapa? Por exemplo, a eleitorada está ali, está mostrando, sinalizando que não é a favor de uma aliança no segundo turno, por exemplo, ou então de uma composição de chapa no primeiro. Ou eles estão um pouco se lixando para o que pensa o eleitor na hora de fazer o acordo político, montando a chapa em si? Não, acho que eles levam em conta o eleitor, mas levam em conta principalmente a falta de informação que o eleitor tem em relação ao que vai acontecer. Então, o eleitor é muito levado pelo imediatismo, pelo que se diz. A televisão é fundamental. O que se diz na televisão, então as pessoas assistem muito a televisão. E eu acho que o eleitor, ele é o menos responsável. Essa história de ficar falando, ah, o candidato ou fulano de tal foi eleito e é corrupto, a culpa é do povo. Não, não é do povo. O povo, quando vota, ele vota no que a pessoa mostra na sua campanha. Você já viu alguma campanha, o sujeito fala, ah, agora eu vou lá e vou roubar? Ninguém diz. Então, o eleitor, ele tem uma fé, ou ele acredita que aquilo vai se concretizar, porque ele precisa disso. Ele precisa ter suas soluções cotidianas atendidas, seus problemas e tal. Mas, como o Estado brasileiro é um monstro indecifrável, o eleitor não tem nenhum de muito se apegar para ter notícia. O que chega a ele é o que o candidato informa. E o que o candidato informa sempre é o sonho de todo mundo, é um Brasil perfeito, educação, saúde e tudo mais. Tem a solução para tudo, uma varinha mágica para tudo. Se a gente tivesse uma fiscalização, uma clareza maior do que é o processo eleitoral, porque o Brasil tem muito problema com a questão do processo eleitoral. A eleição, por exemplo, do legislativo sendo uma eleição proporcional é um absurdo. Por exemplo, a gente estava conversando sobre a questão de votar em candidatos da região, que seria mais acessível. Só que o Brasil não tem voto distrital. Então, quando o candidato fala na televisão, na sua campanha, olha, vote em mim, porque eu vou olhar para a região, isso é um engodo. Porque quando ele recebe o mandato, ele representa a todo o colégio eleitoral. Ele não é candidato da região. O que seria bom a eleição de candidatos próximos, seria no sentido de você acompanhar. Ele cobrava, desfixar. Cobrar, quem sabe encontrar na rua, numa fila de banco. Isso é raro, mas o acesso à pessoa, ou conhecer a pessoa, conhecer a história dessa pessoa. O Brasil deveria ter voto distrital, porque ele é muito grande. É quase que impossível você ter controle dos candidatos dessa forma. Desde o próprio estado, se tem o estado de São Paulo grande, como é dimensionalmente falando. E o número de candidatos. Mesmo candidatos a governador, a presidente, é um número muito elevado. Os partidos lançam, eles lançam para depois serem procurados para fazer as coligações, as negociações, e a pessoa não tem como participar do processo. Até chegar a um candidato, o eleitor não participa. Tá certo. Vou pedir licença, já levou para o intervalo agora, pessoal. Na sequência, a gente fala um pouco sobre o perfil do eleitorado aqui no estado de São Paulo, e também discute a questão da presença da mulher na política. A gente volta já já. Estamos de volta com o Você Escolhe, aqui na tela do SBT Interior. E olha, agora eu quero mostrar para você o perfil, né? Vamos analisar o perfil do eleitorado aqui do estado de São Paulo. Separei alguns números no telão, inclusive, para você aí de casa acompanhar comigo. Olha só, jovens de 16 a 24 anos, homens representam 49,4% e mulheres 50,56%, mais de 4,6 milhões. Próxima faixa etária é a de adultos, entre 25 e 59 anos, 47,6% de homens, 52,4% de mulheres, mais de 21,800 milhões eleitores. A terceira faixa etária, o TSE entende como a de idosos, que é de 60 anos ou mais, homens 44,28% e mulheres 55,72%, mais de 6,5 milhões de eleitores. São números que mostram, né, gente? Mostram aí o eleitorado aqui no estado de São Paulo. E Angela, me diz uma coisa. A gente observa que as mulheres somam, né? Uma quantidade maior de eleitores do que os homens. Mas isso não quer dizer que existe representatividade ou a presença feminina na política, né? É, existe pouquíssima representatividade, né? E nas três faixas que você citou, a gente percebe que o número de eleitoras é maior do que o número de eleitores. Agora, eu entendo que isso é um reflexo de uma mentalidade, de uma cultura extremamente machista brasileira, né? Então, não é só na política que as mulheres não se fazem presente ou que elas estão em menor número. Elas vão muito para o mercado de trabalho, mas ganham menos. A gente tem vários estudos sobre isso, né? Então, mas eu vejo que na política tem uma particularidade. A política parece que absorve totalmente a pessoa, né? Uma campanha política, por exemplo. Se a mulher tiver filhos pequenos, para ela já é muito complicado fazer uma campanha política, né? Essa questão da viagem, dos deslocamentos. Então, eu vejo que há aí uma dificuldade na forma como o processo político acontece no Brasil. A gente até separei aqui a proporção, né? A concentração de mais mulheres, seja na faixa de idosos, de 60 ou mais. Isso é que falou na questão dos costumes da cultura. A gente vê aí pessoas com mais de 60, 70, 80 anos, pessoas que tradicionalmente viveram numa sociedade machista que a mulher ficava à sombra do marido. Exatamente. Então, de certa forma, essa faixa etária tem mais dificuldade em dar espaço para uma mulher ou até mesmo se colocar como uma representação? Ou não tem uma relação direta? Não, eu não sei exatamente, sim, não é muito minha área de estudo, mas eu imagino que não dependa só disso. Porque a gente tem jovens que reproduzem esse pensamento, não é? Então, não acho que seja exatamente pela faixa etária, mas eu acho que é mais por uma forma de se criar os filhos. E a mulher tem responsabilidade nisso, né? Porque ela cria os filhos homens já reproduzindo valores que são do século passado, né? Na questão, por exemplo, dos julgamentos morais que se fazem, não é? O homem tomando cerveja é normal, mas a mulher tomando cerveja não é bom ou não é... Então, em todas as modalidades no Brasil, eu vejo que a mulher é sempre mais cobrada, mais pressionada, julgada de uma forma pior, né? Do que nas atividades masculinas. A gente tem um levantamento aí monitorado por uma organização com sede na Suíça. Ela mostra que de 190 países, o Brasil ocupa a posição de número 152 em relação ao percentual de parlamentares homens e mulheres na Câmara dos Deputados. Isso só reforça aquela ideia que já é visual quando a gente olha para a Câmara. Claro. Uma política elitista, masculina e também branca, né? A gente não vê representatividade negra, não vê muitas mulheres ali dentro, não vê pobre sendo representado. Olha, isso é tão complexo. Bom, primeiro que a gente historicamente vem de uma sociedade escravocrata, né? A gente tem uma dívida gigantesca, imensa com essa população, né? Afrodescendente e tal, descendente dos escravos. Isso é muito difícil. Então, o Estado, o governante, teria que ter políticas públicas muito efetivas para corrigir essa desigualdade, porque toda desigualdade que é construída historicamente, ela é muito difícil de sanar, porque cada família repassa seus valores para os filhos, para os netos, não é? E é difícil, sim. E eu vejo também que, por exemplo, a lei não muda muita coisa. Existe uma legislação obrigando um percentual de candidatas mulheres. 30%. 30%, é, nem é 50%. E sabe o que eu observo e vejo acontecer? É que na eleição os partidos ficam desesperados para completar essa cota, porque ela é obrigatória, mas não com a intenção de abrir o espaço para a mulher, simplesmente para cumprir a lei. Então, aí as mulheres não vão ter tanto acolhimento, o material de campanha vai ser sempre voltado mais para os homens. Então, é muito difícil. Agora, se você pega já para uma mulher, é difícil? Calcula para uma mulher negra, que ela sofre uma dupla expulsão nesse sentido do sistema, porque ela está na sociedade como mulher e como negra. Então, isso é muito difícil. A política vai ter que mudar muito para acolher esse público. Esperamos que estejamos vivo para ver tudo isso. Angela, obrigado, viu, por ter participado com a gente. Foi um prazer, foi um prazer. Lá no nosso portal de notícias, o pessoal tem um canal exclusivo sobre eleições. É só acessar SBTinterior.com. Valeu demais pela nossa companhia. Na sequência, tem as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Uma boa noite para você e um excelente domingo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.